O repórter Neto Mota, o nosso repórter Fashion, nos traz informações sobre essa aberração. Neto. Segundo a polícia militar de Alagoas, uma equipe foi acionada por volta das 3 horas da manhã para o município de Messias. Por meio de uma denúncia anônima, os vizinhos de uma residência informaram que ouviram pedidos de socorro, além de barulho de agressões. Quando os policiais chegaram até o local, constataram que um filho havia agredido e esfaqueado a própria mãe. Segundo o relato de testemunhas, essa agressão teria acontecido porque a mãe teria se negado a fazer o repasse de dinheiro para esse filho comprar drogas. Ele teria pego um facão na própria residência, na cozinha, e teria partido para cima da mãe. O avô tentou ainda evitar que as agressões acontecessem, mas infelizmente a mulher ficou gravemente ferida e foi trazida para o Hospital Geral do Estado. O homem, que tem 22 anos, foi preso e trazido aqui para a Central de Flagrantes e segue detido por tentativa de feminicídio. Aqui da Central de Flagrantes de Maceió, no bairro do Farol, Neto Mota. Muito bem, Neto. Vocês entenderam o que aconteceu? Esse boot, eu não sei nem como adjetivar uma figura como essa, foi pedir dinheiro à mãe para comprar drogas. O que a mãe disse a ele? Meu filho, eu sou trabalhadora. O dinheiro que eu tenho é para alimentar a mim, o seu avô, que tem 85 anos, o pai dela que mora com ela na casa, para que você possa comer e a gente pagar as nossas contas para sobreviver. Eu não tenho dinheiro para lidar para você usar drogas. E aí ele, não satisfeito, pegou uma faca, partiu para cima da mãe, a esfaqueou, a faca foi tomada, depois ele acabou pegando um facão, partiu para a mãe em cima, o senhorzinho, o avô dele, 85 anos, vendo a filha sendo atacada daquela forma covarde, levantou para proteger a mãe. Ele também bateu no avô. Partiu com faca, socos e bateu no avô. Depois os vizinhos gritaram, ele acabou correndo e acabou depois preso. Mas essa não é a única história, não. Em Canapi, um jovem de 18 anos, queria pegar drogas para esconder em casa. E aí a mãe disse, de jeito nenhum, aqui na minha casa, drogas você não vai guardar de jeito nenhum. Sabe o que ele fez? Pegou uma espingarda e atirou na mãe. A sorte é que a mãe conseguiu se desviar, o tiro acabou pegando na perna, ele fugiu de casa, ficou escondido numa mata, e ontem a polícia fez uma incursão e acabou o encontrando. Ele está preso, inclusive estava em posse da mesma espingarda que atirou para quase tirar a vida da mãe. Dois casos, dois filhos que deveriam proteger a mãe ou cuidar, estão matando as mães. Eu vejo aqui, enquanto eu estou falando, a Gisélia, que é a nossa repórter cinematográfica, que eu tenho um carinho muito grande por ela, competentíssima, sempre que fala dessa história de agressão contra as mães, ela diz o quanto eu queria ter a minha mãe aqui. A mamãezinha dela, ela perdeu esse ano ainda, né? Queria cuidar da minha mãe com todo o carinho possível. Enquanto isso, esses dois vagabundos maltratam a mãe, que protegem os dois para que eles não se deem mal no final. Mas, infelizmente, é sempre no final o oco, o pior do século, que é a droga, que é o grande esfarcelador, inclusive, das famílias alagoanas e brasileiras e mundiais. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Só espero que eles fiquem presos durante muito tempo. E isso abre uma discussão. Deixa eu falar isso, porque senão eu vou ficar terminado tendo um infarto. Você sabe o que acontece? Tem figuras como essa, que atacaram a mãe de todas as formas terríveis. A moça está no HGE tentando sobreviver, lutando para ficar viva, espero que ela se recupere. Figuras como essa, não dá mais para conversar com ele, para perguntar a ele se ele quer um tratamento ou não. Isso já é para imediatamente o Estado, de forma compulsória, o que significa isso? É uma palavra linda, compulsória. Pegá-lo à força, colocá-lo numa clínica e tratar, porque isso é uma questão de saúde pública. E muitas famílias estão vivendo terríveis, terrores horrorosos contra os seus familiares. Coloca lá, mesmo que a mãe pague do jeito que ela puder, que seja isso financiado pelo SUS, não sei, nós pagamos 200 milhões de impostos. Enfim, que ele seja tratado para que ele consiga ter uma recuperação. Agora, não dá para depois colocá-lo preso, tá? Ele é um viciado, vai estar preso atrás da jaula durante muito tempo, conhecendo outros piores do que ele, não é? Ou até se acumulando para fazer coisas piores quando sair. De repente, tem uma audiência de custódia, coloca uma tornozeleira nele, solta ele como se aquela tornozeleira o transformasse num anjo. Ele volta para nós, sociedade, de novo. Para atacar a mãe, para atacar o avô, para matar a mãe de novo, para matar outras pessoas. Então, a gente precisa mudar essa concepção. Não precisamos pegar essas pessoas que estão doentes, são zumbis que precisam de ajuda e serem compulsoriamente tratados. Essa é a minha opinião, não sei a sua.